A sala de aula na Escola Estadual Virgínio de Campos virou sala de cinema por um dia. Os espectadores eram os alunos do ensino fundamental. Em cartaz, curta-metragens produzidos em Alagoas. A ação faz parte das atividades da oitava edição da Mostra Sururu de Cinema Alagoano, que acontece de 14 a 17 de dezembro, no Centro Cultural Arte Pajussara. Esse ano a gente teve a ideia de fazer um evento prévio, que é uma mostra, em três escolas públicas, em torno do Arte Pajussara, para convidar esse público para ir ao cinema. Com a exibição dos filmes na escola, a ideia dos organizadores é facilitar o acesso dos jovens à produção audiovisual em Alagoas e criar o estímulo para que eles também possam produzir seus próprios curtas. A gente faz vídeo o tempo todo e não sabe que isso poderá vir a ser um filme. Então é através desse estímulo que a gente quer que as pessoas percebam que fazer cinema é só o primeiro passo. O Adenilson e o Neilton são alunos do sexto ano e, apesar de um certo desconforto da sala improvisada, estavam gostando do dia de cinema na escola. Bom! Não dá um filme? É, um presente de filmes. Qual o filme que você mais gosta de tempo de filme? É, desenho, ação. A ideia de cinema é bom, né? É, eu nunca tinha visto. A Mostra Sururu de Cinema é um evento gratuito.